Êxodo, capítulo 9 O Eterno disse a Moisés Vá até o faraó e diga-lhe O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte Liberte o meu povo para que me prestem culto Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando O Eterno atingirá seus animais que estão no campo Cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas Com uma grave doença E também desta vez fará clara a separação entre os animais de Israel e os do Egito Nenhum animal dos israelitas morrerá O Eterno marcou a hora Isso acontecerá amanhã E foi o que o Eterno fez no dia seguinte Todos os animais do Egito morreram Mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas O faraó enviou alguns homens para averiguar E nenhum animal dos israelitas havia morrido Nenhum sequer Mesmo assim o faraó continuou obstinado E não deu permissão para o povo sair O Eterno disse a Moisés e Arão Peguem um punhado de cinza de uma fornalha E Moisés deve jogá-la para o ar Bem diante dos olhos do faraó Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito E provocar feridas Uma praga de furúnculos Que atingirá pessoas e animais em todo o país Então eles recolheram cinza de uma fornalha E a jogaram para o ar na presença do faraó O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais Mais uma vez Os magos não foram capazes de competir com Moisés Por causa dos furúnculos Pois eles mesmos estavam cobertos deles Como os demais habitantes do Egito O Eterno fez aumentar a obstinação do faraó O rei do Egito se manteve irredutível Como o Eterno havia predito O Eterno disse a Moisés Levante-se amanhã bem cedo Vá ao encontro do faraó e diga a ele O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte Liberte meu povo para que me prestem culto Dessa vez atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força Para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais Sem deixar ninguém para contar a história Mas eu o mantive vivo por uma única razão Fazê-lo reconhecer o meu poder Para que a minha reputação se espalhe por toda a terra Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo E não o deixa sair Mas isto é o que vai acontecer Amanhã, a esta mesma hora Enviarei uma terrível tempestade de granizo Como nunca houve no Egito desde a sua fundação Portanto, abrigue seus animais Pois quando o granizo cair Tudo que estiver ao ar livre morrerá Pessoas e animais Os membros da corte do faraó Que tinham respeito pela palavra do Eterno Puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam Mas os que não a levavam a sério Deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre O Eterno disse a Moisés Estenda as mãos para o céu Dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito Sobre pessoas, animais e plantações do Egito Moisés ergueu sua vara na direção ao céu E o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos Choveu granizo sobre toda a terra do Egito E os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade Nunca havia acontecido nada igual no Egito Em toda a sua história O granizo arrasou o país Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado Pessoas, animais e plantações Até as árvores nos campos foram derrubadas A única exceção foi Gozem Onde os israelitas moravam Não caiu granizo na terra deles O faraó convocou Moisés e Arão e disse Desta vez pequei com toda certeza O Eterno está com a razão Eu e meu povo é que estamos errados Orem ao Eterno Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno Vocês estão liberados para ir Quanto mais cedo saírem, melhor Moisés respondeu Assim que eu sair da cidade Vou estender os braços ao Eterno Os trovões vão cessar E o granizo deixará de cair Para que você saiba Que esta terra pertence ao Eterno Mesmo assim Sei que você e seus súditos Não têm nenhum respeito pelo Eterno O linho e a cevada Que já haviam amadurecido Foram destruídos Mas o trigo e o centeio escaparam Pois só mais tarde iriam amadurecer Moisés saiu da presença do faraó e da cidade Então estendeu os braços ao Eterno Os trovões e o granizo cessaram E passou a tempestade Dito e feito Ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado O faraó continuou em seu pecado Mais obstinado do que nunca Ele e os membros da corte O coração do faraó estava duro como pedra Mais uma vez Ele se recusou a liberar os israelitas Como o Eterno havia ordenado Por intermédio de Moisés